E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Quero dizer em torno... Ih, não tem esse torno, vai ter que ser de ar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje estou apenas eu e o MB Bilhares aí também da Patifaria 1, porque eu quero mostrar um mapa pra vocês da Patifaria Xbox One, tá pessoal? Quero mostrar a maior rampa de todas, ela tem mil pés. Quanto é que vale mil pés em metros? Eu não sei, vocês podem deixar aí no campo dos comentários. Beleza, a gente vai começar com a... Desarmado mesmo, Dani, vamos só comprar um colete pra não levar muito tiro do cara. Por que que tá assim vaziozinho? Porque como é uma corrida GTA e tal, tem turbo e tal, então quanto menos pessoa melhor. Na verdade eu tinha lotado a sala, tá? Eu tinha colocado um monte de Game Patifaria, derrubou todo mundo, aí quando derruba todo mundo assim, eu falo, mano, acho que eu não vou gravar, né? Vou tentar refazer a sala. Só que nesse caso foi levemente conveniente, porque como é a biggest ramp, né? Eu não quero realmente aí que tem muita gente roubando turbo, batendo carro e etc. Então a gente vai tentar pegar aí, tem que pegar pelo jeito máximo de distância, né? Eita porra, o bagulho vai ser intenso aqui, rapaz. Beleza, aí aqui. E aí ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater, ele não bateu. Beleza, fizemos a volta, agora a gente vai acelerar nessa direção. Vai ter que usar todos os turbos e vamos ver se a gente consegue chegar lá no ponto mais alto dessa rampa aqui, rapaz. Eu não sei se ela é a mais rampa, a maior mesmo, ou se eles só chamam de maior porque eles chamavam de... Eita porra, mano. Eita porra. Caraca! Que louco isso, velho. Eu não consegui cair o carro em pé, não. O MP Milhares conseguiu ali. Ai, caralho, eu quero ir de novo. Será que vai ter de novo? Mano, muito irado, velho, muito irado. Vamos de novo aqui passar pelo... Eu acho que talvez tenha que passar de novo. Nossa, que da hora, velho. É que ainda assim eu não fui tão alto, não. Eu esperava ir um pouquinho mais alto. Mas caralho, é muito legal, né, velho? Ia ser legal se a gente acertasse o checkpoint, né? A gente passou no negócio ali e ainda por cima de quebra acerta o checkpoint. Eita, pô. Aqui tem que fazer a curva, beleza. Ai, ai. Caraca, que estranho. Eu pensei que ia passar por ali, ué. Eita. Ah, tá. Agora vai pra segunda volta, né? Por isso que eu tô dando a volta por fora agora. Beleza, então. Falta dois de dois. Dessa vez eu vou tentar cair em pé, hein? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o salto e vou segurar o analógico pra trás. Então eu acho que eu vou começar a dar mortal, velho. E aí vai ser insano se eu conseguir cair em pé depois de dar umas mortais, né? Vamos de novo, então, ó. Com muita calma, a gente vai posicionar o carro. Beleza, caprichei. Vamos lá, fiz a curvinha aberta. Simbora, vai. Cara, o cara mandou o bala em mim, vocês viram, né? Duas pessoas, o cara ainda teve as mortais de mandar atirar em mim. Isso é pra te faria, rapá. Não tem boiada pra ninguém, não. Nem pra mim. Ai, caralho. Errei. Puta que pariu. Eita porra, moleque. Caralho, eu fui e não... Ih, foi explodido. Sabia. Cai de bunda e explodir. Ah, tudo bem, porque eu acho que vai dar pra ir outra vez na rampa. Foi maneira. Foi boa a ideia de explodir aqui. O cara vai ganhar, eu provavelmente vou levar a NC. Caralho, a busca voltou do nada. Que loucura. Ai, caraca, moleque. Aí sim, hein. Será que dá pra dar mais uma volta? Vou dar mais uma volta, ó. Não, errei. Cara, isso é muito legal, velho. Ele terminou, eu vou dar a NC, mas, mano, quer saber? Eu vou dar a NC, mas eu quero dar mais um salto, velho. Vamos preparar aqui, ó. Tenho 20 segundos. Ai, vai que dá, Patife. Vai que dá, Patife. Ah, não vai dar. Eu vou tomar a NC antes de chegar a rampa, velho. Não, talvez ainda dê. Vamos lá. Eu quero terminar no ar, hein. Pra terminar bonito. Eita porra. Primeira pessoa, primeira pessoa, vai. Turbo 1, turbo 2, turbo 3, turbo 4, turbo 5. Vai, vai, vai. Eita porra, moleque. Olha, olha essa vista, mano. Caraca, vista muito boa, jovem. Se você gostou do mapa, o link tá aí na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. O pagamento, não tenho dúvida que vai ser meio bosta. O cara deve ter tirado, por lá, 3 mil, tá ligado? Vamos ver direitinho aí. Mas não tem muito que foi, não. E se você gostou do vídeo, aí não esquece de avaliar, beleza, jovens? Aí, bebidares, parabéns, meu velho. Vamos só agora esperar. Mano, ficou muito da hora a tela de vitória, né? Com o carro atrás e tal. Ficou muito irado. Muito melhor do que aquela tela preta. Bom, 3.500 de dinheiro e 450 de RP. Bom, pessoal, assim que vamos terminando mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço do Patrícia, até a próxima e valeu.